Muito bem, e a reportagem do blog dia 6 Ramalho da Web Rádio Petrolândia faz registro aqui na Praça da Matriz, onde acontecem os preparativos para o Arraiar da Paróquia de São Francisco, edição de 2024. É uma tradição aqui em Petrolândia e estamos no final, no final da tarde deste dia 8 de junho de 2024, início de noite. Pois bem, nesse exato momento já começa a chegar, muita gente já começando a chegar aqui, várias pessoas chegando aqui, famílias, agora cai uma garoa, cai uma garoa, uma chuvinha aqui em Petrolândia, e estamos fazendo esse registro aqui em Petrolândia, na Praça da Matriz, no centro da cidade, Petrolândia, sertão de Pernambuco. Estamos aqui, a chuvinha caindo, mas é uma benção de Deus, né? Uma benção de Deus. Cojoque, Cojoque, aí, está preparado para essa noite maravilhosa aqui em Petrolândia? Vai frequentar a igreja e rever os amigos? Hoje você não foi na Paróquia, na Paróquia, lá na Serrota, no encontro do Exército da Imaculada Conceição? O que foi que aconteceu, Cojoque? Diga lá, o que foi que aconteceu? Por que não compareceu hoje? Porque estava na barreira. Ah, estava na barreira. Então, tá aí, é o Cojoque, que faz parte aí de um grupo católico, que a gente se encontra todas as manhãs, né? Início de manhãs, ao sábado, no Mirante da Serrota, que é o Exército da Imaculada Conceição. E ele não compareceu hoje, e é por isso que eu estou cobrando aqui. Mas ele estava na barreira, e na barreira é aqui no projeto Apolônio Salles. Pois bem, então cai uma chuvinha, começando a noite, como eu falei agora há pouco, final de tarde, final de tarde, início de noite, desde dia 8 de junho de 2024. Hoje está marcado aí um grande evento, né? Um grande evento que é o Arraiá, o Arraiá da Paróquia de São Francisco de Assis. Agora há pouco a gente conversou aqui com o padre Geraldino, né? E ele preocupado, preocupado não, que a chuva não é preocupação, né? Apenas ele brincou aqui, em conversa em off, ele brincou aqui, olha a chuva, olha a chuva, imitando aquele... Ele já está virando aqui, já está virando sertanejo, né? Imitando aquelas parábolas de quadrilha, né? Olha a chuva e tal. Então está aí, foi o padre Geraldino, que é do Rio do Paraná, que já há alguns dois meses, por aí, há mais ou menos dois meses, está aqui à frente da Paróquia de São Francisco de Assis. Por sinal, a gente fez uma entrevista no primeiro dia de missa, quando ele realizou aqui em Petrolândia. Então vamos aqui mostrar as famílias chegando, né? Apesar da água toda, da água, a chuvinha caindo aqui, a chuvinha caindo aqui, e todo mundo se aconchegando debaixo, debaixo desta tenda, desta tenda aqui em frente da igreja São Francisco de Assis, em Petrolândia. Vamos aqui mostrando, né? As famílias chegando aqui, as pessoas se aconchegando, por causa da chuva. E olha, as barracas já estão aqui prontas, né? Já estão aqui prontas para receber vocês com todo o tipo de... Vamos mostrar aqui o que é que essa barraca vai oferecer hoje. Está oferecendo a partir de agora munguzá, sal, fricassi, xerém de galinha, sarapéu, sarapatéu, perdão, tudo bom? Estamos aqui mostrando aqui o que é que a casa está oferecendo já, né? Munguzá doce, torta doce, salgada, enfim. Enfim, um cardápio amplo, amplo aqui. Então, as barracas, né? Já estão prontas aqui, claro. Está um pouco vazia porque todo mundo deu uma fugidinha por causa da chuva, né? Nesse dado momento cai aqui uma garoa, uma garoa aqui em Petrolândia. Estamos aqui fazendo esta gravação, fazendo esta gravação, em frente à igreja São Francisco de Assis, na Praça da Matriz. Então, durante toda a noite, vai começar daqui a pouquinho, né? Estamos fazendo esta gravação por volta das 18 horas. Faltam poucos minutos para as 18 horas. Então, a partir das 19 horas é o horário oficial que vamos ter aí programação. O palanque já está montado ali. Vamos ter apresentações culturais, forró pé de serra, enfim. Enfim, grandes, boas atrações aí que vai entreter todos os que vão comparecer, né? Com certeza, logo mais, com certeza, logo mais vai estar super lotado aqui esse espaço que a gente está mostrando aqui. O blog da Silva Amália, o web, Rádio Petrolândia. Vamos mostrar ali o... E aí, João, tudo bom? Beleza. Vamos mostrar aqui o palanque, né? O palanque que já está montado. O palanque esse que daqui a pouquinho, aqui, vai se apresentar artistas de Petrolândia. Apresentação cultural. Teremos também forró pé de serra. E vai ser assim à noite aqui em Petrolândia, precisamente na Praça da Matriz. Está aí o pessoal ali fazendo seus ajustes no som. Seus ajustes no som. E daqui a pouquinho começa o Tire Noite. Pois bem, então, a reportagem do blog da Silva Amália, da web, Rádio Petrolândia, fica por aqui e a gente vai estar acompanhando, né? Vai estar acompanhando durante toda a noite. Nessa noite que promete ser mais uma noite maravilhosa. Aqui na Praça da Matriz. O tradicional Arraiá, Arraiá, da paróquia de São Francisco, dia 6. Blog, dia 6 de Amália, web, Rádio Petrolândia. Boa festa para todos. O que é tão frio que está caindo o neve? O que é tão frio que está caindo o neve? O que é tão frio que está caindo? Gar tracking aqui. Acho que não faça comprar umas coisas adeus. É o que é passo a quations, sabe? Obrigado.